1. Levar até a última das consequências, completude. Fazer através de, apesar de, até o fim. 2. Sangue que sabe o gosto da faca que nunca viu carne. Pinga que corre a carne do sangue que nunca viu faca. Sangue que escorre o dorso da faca que sabe o gosto da carne. 3. Que se escuta além do que se diz de quem se ama. Chama que queima no pavio do cigarro que nunca viu chama. Ao acaso, o perfeito, o deixar por dizer e negar até a morte. Sangue que pinga e escorre na carne que nunca viu corte. O que é isso? Deix bottoma da carne que nunca viu.